Meus amigos da Boc News TV, um grande abraço, estamos de volta com mais um conteúdo especial aqui no nosso canal do YouTube da Boc News TV, analisando um pouco mais a vitória do Santos sobre o Atlético Mineiro na noite desta quarta-feira por 3x1 na Vila Belmiro, claro, todos os detalhes, a análise mais aprofundada, também a expectativa para o clássico de sábado contra o São Paulo no Morumbi, teremos no Esporte em Destaque desta sexta-feira a partir das 11h30 da manhã ao vivo, tanto pelo YouTube quanto pelo Facebook do Boc News. Mas já que o assunto está quente ainda, a gente está trazendo esse conteúdo aqui para vocês, com a vitória importante do Santos contra o Atlético Mineiro, eu até fui questionado porque no Canal 10 a gente sempre brinca um pouco, as pessoas precisam ser menos 880, precisam ser um pouco mais flexíveis para entender, não dá para colocar emoji em tudo, né meus caros, entender o que a gente está falando. E claro, quando eu usei o título assim, o Bruxo Cuca, um nó tático em São Paulo, ela claro que teve ali um tom de brincadeira, um tom de bom humor pela vitória do Santos, mas não é de todo errado, penso eu, você usar esse tipo de termo, porque se você pegar a escalação do Atlético, é o time que o São Paulo vem colocando em campo, se ele não escala o Johan, por exemplo, é problema dele, estava lá o Sacha, estava lá o Marrone, os jogadores que ele tem à disposição, ele enfrentou um Santos na vila todo desfigurado, um time que não tinha nem um zagueiro para escalar como titular, quer dizer, tinha, mas meninos da base que nunca tinham jogado praticamente, então com uma improvisação na zaga com o Jobson, que apresentou um problema no primeiro tempo e depois se recuperou na segunda etapa, com o Madson, que quase nunca joga, né, porque o Pará é dono da posição ali pelo lado direito, com o Arthur Gomes de novo no meio de campo, com o Marinho de centroavante, com o Lucas Braga aberto pela direita, enfim, um Santos bastante diferente, né, e por isso, só por isso, a gente tem que dar, a gente tem que dar o mérito ao Cuca pelo trabalho tático que ele fez em relação ao Sampaoli, porque o nó tático, que é o termo que o pessoal usa, eu usei também, ele não precisa ser desfeito este nó ou amarrado cada vez mais ao longo de toda a partida, né, a presença do Marinho como um falso 9 pelo meio, aliás, o que eu pedi antes, tanto no Esporte Destaque quanto no Canal 10, e confirmado, vocês vão ver daqui a pouco a fala do Cuca sobre isso, foi o que ocasionou a expulsão do goleiro do Atlético, ele, se ele tava lá no meio de campo, se ele deu uma porrada no Marinho, é um problema dele, né, não é um problema do Santos, mas a visão tática do Cuca de usar o Marinho naquela posição, causou o fato que gerou a expulsão do goleiro do Galo, e depois o gol que o Marinho fez pelo meio, enfim, então não dá pra desqualificar o mérito tático do Cuca em cima do Sampaoli, ah, mas o Atlético tava amassando no começo, sim, mas quem é que garante que ia amassar o jogo inteiro? Quem é que garante que talvez, com uma estratégia desenvolvendo de jogar no contra-ataque, o Santos não venceria também? Então o fato absoluto é, a mudança tática do Santos ocasionou a expulsão do goleiro do Atlético, e aí o Santos fez a sua vantagem, e no segundo tempo, se tivesse tido um pouco mais de fome pra marcar, tinha feito 4, 5 gols, sem dúvida alguma, é que falhou realmente nas finalizações, mas diante das circunstâncias, com tantos desfalques, não dá pra desmerecer o trabalho do Cuca nesse aspecto tático em relação ao Sampaoli, foi por isso uma grande vitória. E eu vou, portanto, neste momento pedir aí pra vocês ficarem atentos com a fala, né, a explicação que o Cuca deu, inclusive depois da partida, sobre todas essas mudanças que ele teve que promover. Vamos acompanhar. Bem, obrigado. É difícil dimensurar um tamanho pra tal vitória, porque foi muito difícil escalar o time, foi muito difícil, não que eu tivesse muitas opções, mas sempre que tem improviso, é uma dificuldade, e alguns improvisos, como a gente fez no jogo, é sempre muito arriscado, né? Então, eu tinha a opção de jogar com um time mais fechado, aguentar, esperar um contra-ataque, e, se não, arriscar a jogar, sabendo que o Atlético é um time mais preparado, o de hoje que jogou em relação ao meu, é um time mais ajustado, tecnicamente, as peças que estavam em campo hoje se conhecem muito mais, e, então, são melhores, e, mesmo assim, a gente optou por jogar. Quando tivesse a bola, buscar e jogar em linha alta, e o Atlético teve algumas jogadas importantes e bem feitas, porque eles mexem muito e tinham uma diagonal longa. Então, na saída da minha zaga, que sequer treinou junto, né, e o Jobson, que não é zagueiro, eles tinham uma bola longa nas costas do nosso zagueiro e trouxeram muitos problemas no começo, até que a gente entendesse o jogo e assentasse a equipe, né? Nós equilibramos e aí tivemos também chance de fazer o gol, mesmo quando estava 11 contra 11, e após a perda do goleiro, do Atlético, eles não abriram mão de atacar. Eles ficaram com uma linha de quatro e tiveram o Alan e o Jair de volantes e três atacantes. Então, o que sobrava no jogo era um volante, meu, mais nada. Eu tinha que fazer essa vantagem do volante e virar em alguém mais à frente. Então, nós deixamos, às vezes, atrás, ficar no mano para ter, e eles também no mano, né? E nós, nesse quesito, fomos felizes, né? Nós mudamos o posicionamento da dupla de ataque, principalmente do Marinho, para não desgastá-lo, correr atrás de lateral. O Lucas fez esse trabalho. Muitas das vezes fizemos a linha de cinco atrás, né? Para também conter a qualidade que o Atlético tem em filtrações. No primeiro tempo eles tiveram bastante oportunidades. Nós também foi um jogo aberto. Já o segundo tempo, nós não tivemos grandes sustos atrás. Não me lembro, assim, do Atlético ter tido uma chance clara para fazer o gol. E nós, sim, tivemos dois gols anulados. Subemos controlar o jogo. Um jogo muito tenso. Um jogo muito tenso. Um jogo perigoso, né? Porque se a gente sai atrás, o risco é grande de se tomar o segundo gol. Mas eu estou muito feliz e muito orgulhoso desse time, dessa meninada, acabar o jogo. com o Dereck, com o Palha, com o Ivonei na lateral, sabe? É um sabor enorme que a gente tem. Eu imagino os meninos como estão se sentindo ontem. Muito bem. E, portanto, a palavra do Cuca, né? Que tem um novo desafio pela frente, enfrentar o São Paulo neste sábado. Tem a volta de jogadores, tem a volta do Luan Pérez, do Lucas Veríssimo, também do Alisson. Ele não vai ter o Felipe Jonathan. Então, aí ele pode usar o Luan Pérez na esquerda, pode usar o Pará na esquerda e manter o Madson na equipe. E aí resolver do meio pra frente o que ele vai fazer. Há um aspecto positivo quando você é colocado em xeque, né? E tem que, por exemplo, tirar um coelho da cartola como o Cuca precisou. É que você lançando os jogadores, mesmo que numa emergência, você já testa, você já vê se pode contar com o jogador. No caso dos zagueiros, por exemplo, o Alex já está mais do que evidente que o Santos pode contar com ele, né? Sempre que for necessário, quando o Luan Pérez não tiver condições ou precisar ser poupado, é um jogador que já demonstrou transparecer confiança. Ou seja, é tranquilo, compõe o elenco de forma bastante segura. Tem o Luiz Felipe que está se recuperando, mas você pode contar com o Alex. E os dois meninos que entraram, né? O Wagner Palha, né? O Wagner Leonardo entrou tranquilo no jogo também, fez o papel dele. E até o Dereck, né? Que ficou um pouquinho em campo. Então, quando esses problemas surgem, o Ivonei, a própria tentativa de recuperar o Arthur Gomes, enfim, daqui a pouco vai ser o Marcos Leonardo, daqui a pouco pode ser que aconteça com o Thailson também, você ganha jogadores. Por mais que o Santos esteja acertando com o Elias, com o Laércio, com o Tassiano, que é um pedido forte do Cuca. O Cuca fez a diretoria um pedido forte para trazer este jogador, independentemente da questão do Mateuzinho. E tem o detalhe do Robinho também, que me parece questão de tempo, né? A informação que eu tenho aqui já até está tudo acertado com o Robinho. Precisa só resolver com a FIFA para ele reforçar a equipe. Mas, do jeito que o campeonato é pegado, com pouca data, daqui a pouco com o Libertadores e Copa do Brasil encavalada, você tem que ter elenco. Você tem os veteranos, tem os caras que podem chegar, mas contar com os meninos é muito importante. Então, hoje, já não é mais uma incógnita para o torcedor. O Wagner Leonardo, o Alex, o Dereck, o Ivonei, né? Daqui a pouco também o Sandri, né? Que foi relacionado para essa partida. O Lucas Lourenço, acho que vai ter a chance dele. O Anderson Ceará vai ter a chance dele, porque tem muito jogo pela frente. Então, isso é positivo também. Ganhar os jogadores que estão no grupo, colocá-los para atuar, e aí você ter mais opções para um campeonato tão longo de resistência, como é o Campeonato Brasileiro, e depois no mata-mata de Copa do Brasil, e também de Libertadores da América. Tá certo, meus caros? Eu vou ficando por aqui, então, agradecendo a sua audiência. Peço que você se inscreva aqui no canal da Bocke News TV, né? Para ajudar o trabalho do Bocke News a continuar crescendo e reforçando. Nesta sexta, estamos juntos a partir das 11h30 da manhã no Esporte em Destaque. Vamos comentar mais sobre esta partida e já imaginar o que pode ser o clássico de sábado, sete da noite, no Morumbi, entre Santos e São Paulo. Tá certo, meus caros? Muito obrigado pela audiência. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal.